Cara, assim, eu cresci na perspectiva do rock, né? Assim, a minha família, eu tenho uma herança musical muito forte, tanto paterna quanto a minha avó, que foi uma influência totalmente... Nasci já ao redor de música, entende? Sua avó também curtia rock? Então, na verdade, minha avó era uma pianista de música clássica. Ela foi diretora do Santa Marcelina. Olha, que legal! E foi professora do André Matos também. Qual o nome dela? Laura Abraão. Inclusive o... Fui aluno da Laura. Fui aluno da Laura. Fui aluno da Laura? Fui aluno de harmonia da Laura. Olha só, é minha avó. Que legal, cara. É mãe do seu pai? Mãe do meu pai. Ela... Eu adorava a Laura. E o André, que teve mais tempo de aula com ele, com ela, ele sentiu muito, eu lembro, na época. Ele sentiu muito. Se não me engano, ela tá enterrada aqui no Morumbi, né? É. E a gente foi mais de uma vez visitar o... É mesmo? É, o túmulo dela. Porque era o mesmo cemitério que estava também enterrado um amigo meu. Então a gente tomava fim e escrevia textos e contemplava também a finitude da vida, essas coisas, né? Pois é. É, cara, ela sempre teve esse lance da música erudita, principalmente, né? Música clássica, que meu pai falava que ela era uma sumidade em casa, tocando. Ele olhava pra ela tocando e ele falava que ela tocava demais, assim. Olha só, cara. Meu pai vivenciava ela dando aulas particulares pro André, inclusive, de piano. Ele fala que ele conheceu o Viper por causa do André indo lá na casa dele, assim. Olha só que interessante. Então é um mundo muito pequeno, cara. Quando rolou todo esse papo de fazer essa conversa, eu falei, caraca, sabe que ele vai conhecer minha avó mesmo? Conheço, claro. Tive aula com ela, tive aula de harmonia. Pois é. Tive aula há um ou dois anos com ela. Demais, cara. Poxa, é muito legal. Ela veio a falecer bem quando eu tava no começo da faculdade. Pode crer. Enfim, aí, por essa influência musical de família, meio que em casa tava sempre rolando música, né? E meu pai toca muito em banda de pop rock. O que seu pai toca? Ele toca na Jackfest. É uma banda de pop rock, pubs, eventos. E que instrumento ele toca? Ele toca guitarra. Guitarra? Toca bem? Pô, ele estuda oito horas por dia. É mesmo? Tô zoando, tô zoando. Ele, ele, tô zoando, ele só, ele, a gente se zoa muito, mas ele, ele toca mais pela diversão, ele tirava as músicas, mas, é, sempre foi uma influência muito grande, a gente tava vendo os bateristas da banda dele, então... Que legal. Eu cresci ouvindo pop rock, assim, aí, em 2014, foi quando, de fato, minhas influências começaram a vir, porque eu conheci os Beatles. Aí, foi o meu primeiro contato, de fato, assim, de amar uma banda, de, sabe, ir a fundo, pesquisar, queriam conhecer um pouco mais sobre os discos, né? Então, Beatles foi minha primeira influência muito forte que eu tive ali de rock, né? De rock pop, assim, principalmente a fase da Beatlemania, aí, o começo, né? A Hardest Night, nessa época. Você gostava dessa época? Pô, adorava. Eu lembro que minha diversão, assim, quarto, quinto ano da escola, era chegar e de casa, assim, uns 9, 10 anos, e tocar as coletâneas que eu tinha nos Beatles inteiras, assim, eu sabia todas as músicas. E você já sabia tocar? Então, eu já tinha começado a tocar. Você já tinha aula, ou ainda... Então, eu já tinha aula em uma outra escola de música, assim, uma coisa mais básica mesmo, né? Só fazer um groove ou outro. E ouvindo Beatles foi onde eu realmente comecei a tirar grooves diferentes e comecei a dar por conta. Pois é. E aí, meio que, assim, foi o meu primeiro contato com uma referência. Posteriormente, assim, eu entrei na School of Rock, aí eu fui conhecendo outras pessoas, toquei na House Band, que era uma seleção de melhores alunos das unidades. Então, fui conhecendo várias outras influências, né? Que legal. E aí foi quando eu conheci Tower of Power, que é uma banda que eu gosto muito, David Garibaldi na batera. Tower of Power é funk. Funk americano, né? Anos 70, 80, se eu não me engano. Pô, que legal. Pois é. Então, assim, minhas influências foram sempre muito orgânicas, chegando, assim, por uma pessoa comentar. Eu sempre gostei muito de ouvir discos, sabe? Uma coisa que... Sempre as pessoas ouviam música, eu gostava de escutar o disco inteiro, assim, conheci a parada mesmo. Então, veio nessa onda. Comecei nos Beatles, depois eu fui pra Lip Tower of Power, conheci o Buddy Rich, batera de jazz, né? Classicão. Aí depois fui indo pro Tool, que é mais progressivo. E, cara, então sempre foi... Essa foi minha primeira base, esse rock no geral. Até que eu conheci alguns bateras de Fusion, que é a minha onda de som favorita hoje em dia. Eu gosto muito de Fusion. E foi onde eu acabei conhecendo o Devueco, ouvir Nicolai Uta. E por aí foi. Fui explorando o jazz Fusion, comecei a ouvir pianistas também. Então, são várias influências, assim. Gosto bastante. Caramba, você tem um background bem rico. Ah, sim, é? Bem rico, que é mais doerudito, passa pelos Beatles e o funk e o Fusion. Que legal, cara. Por isso essa... Por isso essa... Essa precocidade, né? Pois é. Porque você precisa disso. Por mais que comece a estudar horas e horas a fim... Tem que ouvir música, né? Tem que ouvir música e tem que curtir, né? Você falou que voltava pra casa querendo ouvir os discos dos Beatles, né?